Como é que é meus putos? De aqui quem fala é o Guilherme. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PES 2019 Master League aqui com o Manchester United. E malto, no último vídeo acabamos o vídeo de contratar um defesa esquerdo, o Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro já deve estar a chegar na nossa equipa. Também recebemos uma proposta pelo Lindelof e vou responder essa proposta agora. Vamos aqui a negociações. A minha equipa, não sei quanto dinheiro é que ofereceram e nem sei que equipa que quer contratar o Lindelof que eu não cheguei a ver. Mas vamos ver. A equipa é aqui o Lyon. O Lyon já fez uma contraproposta de 18 milhões. Não sei se o Lyon vai aceitar 18 milhões aqui pelo Lindelof. Acho que era um bom preço pelo Lindelof. Ele tem aqui 25 anos. Tem 24. 24 anos ainda é um defesa central jovem. Tem muito que evoluir. 18 milhões acho que é um bom preço aqui pelo Lindelof. Se o Lyon aceitar, não sei se eles vão aceitar. E vamos lá então avançar, malta. Vamos avançar aqui no calendário. Também não se esqueçam de deixar aí o vosso like. Deixa o vosso like. Para quem é novo no canal, se é a tua primeira vez aqui no canal, inscreve-te. Ativa o sino para não perderes nenhum vídeo, para receberes as notificações. Inscreve-te, não vais-te arrepender. O Marcial aumentou de overall para 84. E o Ángel Gomes também aumentou para 68. Este Ángel Gomes, no futuro, vai ser um grande jogador aqui do United. No futuro, o Ángel Gomes vai ser um grande jogador. O Vasco da Gama fez-te uma proposta por quem? Não sei quem é aquele jogador. O Rafael Guerreiro entrou no plantel, ok. O Rafael Guerreiro entrou no plantel. Minha equipa. Quem é este jogador? Será que eu tinha posto este jogador para vender? Deixem-me ver. Já tinha posto este jogador à venda. Então, o Vasco da Gama, a equipa brasileira, ofereceu 7.300.000. Será que está para aumentar um pouco mais? 7.500.000? Já, eu acho que 7.500.000, acho que era top. Não sei se eles vão aceitar, mas já. 7.500.000. 7.500.000 já ficava ali perto do valor de mercado do Macto Mini. Sei lá qual é o nome deste jogador, tem um nome complicado. Jogadores a observar. Ah, ainda vou fazer isto agora. Isto não vou fazer agora. E tem o Rafael Guerreiro, né? Está aqui o Rafael Guerreiro que entrou na equipa. Onde é que ele está? Está aqui o Rafael Guerreiro. Vou ao plano de jogo, malta por estes jogadores. Oi, enganei-me. Plano de jogo. Vamos por o Moussa Dembélé. Já está aqui o Dembélé. O Dembélé. Vamos por o Bale e vamos por o jogador, o 11 inicial, né? Onde é que está o Smalling? Ache-Leong para o banco. Vamos por o Valencia. Valencia. Luxo. Vamos tirar o Luxo. E vamos por o Rafael Guerreiro. Onde é que ele está? Está aqui. Matiz, Fred, ok. Martial. Vamos tirar o Martial. Vamos por o Sanchez. E o Lukaku. Já. E por fim o Lukaku. Prontos. Agora deixa-me ver esta cena aqui do banco. Eu vou tirar o McToney. Eu vou pôr aqui no banco o Lingard. E o Luxo também vai para ali. Vamos tirar o Green World. Prontos. Está feito, malta. Está feito. Bora. O nosso primeiro jogo vai ser contra o Bornemouth. Já deu para ver. O nosso primeiro jogo aqui... O primeiro jogo da época vai ser contra o Bornemouth. Dia de negociações. Ok. Vamos à atualização nas transferências do Lindelof. Deixa-me ver. Minha equipa. Lindelof, Lindelof. Onde é que está o Lindelof? Está aqui. Prontos. Olha, ofereceram até mais, malta. Ofereceram 18 milhões. Era mesmo isso que eu queria. 18 milhões. Pronto. Vou aceitar. Ofereceram até mais. Que eu estava à espera. 18 milhões. Aceitar os termos. Sim. Prontos. Vendemos o Lindelof. Estamos com 31 milhões para transferências. E 9 milhões para salários. Para salários. Estamos quase com 10 milhões para salários. que é muito bom. Eu, por enquanto, não vou contratar outro jogador. Acho que a nossa equipa está top, assim, como está. Temos ali o Dembele, o Lukaku, o Sanchez na frente. Num e-campo está muito forte. Um e-campo. Pogba, Matisse e Fred. A defesa é Valencia, Smalling, Bailey e Rafael Guerreiro. Talvez a próxima contratação a fazer é contratar ali onde faz a central ou onde faz a direito. Talvez seja essa a próxima contratação que eu vou fazer aqui para a equipa do Manchester United. Mas isso vai ficar para as transferências de inverno. Que eu preciso de experimentar a equipa ainda mais para saber como que os jogadores vão jogar. Se vai haver muitos ilusionados ou não. Ainda não joguei muitos jogos com a equipa, por isso não vou estar agora a fazer contratações. Já fiz duas contratações e eu acho que já chega. Sassola fez-te uma proposta por grande, teve uma adultação. Ok. Olha o lindo Lovce do clube, já. Minha equipa. O Vasco aceitou pagar 7.700.000. Vamos então aceitar os termos. O Magdini vai para o Vasco da gama. Estamos com quase 40 milhões de transferências. e já estamos com 11 milhões de orçamento de salário recebemos uma proposta também pelo guarda-redes já pelo grande, 7 milhões 7 milhões é bem pouco, mas ele também já tem 35 anos, é normal dárem apenas 7 milhões deixa eu ver, vou pedir quanto, 8 já acho que vou pedir 8 já vou pedir 8 milhões 8 milhões acho que é top 8 milhões aqui pelo grande é um jogador que não vamos utilizar, por isso 8 milhões pelo grande, já é bom bora lá malta avançar aqui no calendário e pessoal vocês têm-me perguntado nos últimos tempos para eu começar a fazer 2 ou 3 jogos por por vídeo, eu vou começar a fazer, malta não se preocupo, eu vou começar a fazer 2 ou 3 jogos por vídeo, quando o período de transferências acabar, porque agora não dá senão o vídeo ia ficar muito longo, agora com as transferências a contratar jogadores, a vender jogadores não ia dar para fazer 2 ou 3 jogos por vídeo senão o vídeo ia ficar com 40 minutos o Macto tem-se ido ao clube, as convocatórias para as seleções aí, o Manchester United tem 15 jogadores que foram convocados 15? porra, tanto jogador? David de Gaia foi convocado para a seleção da Espanha Somoling para a Inglaterra, Matich para a Sérvia Pogba para a França, Lingard para a Inglaterra Lukaku para a Bélgica, Rashford para a Inglaterra, Roura para a Argentina Jones para a Inglaterra, Mata a Espanha Martial para a seleção francesa Sánchez para o Chile Valência e Equador, Bailey Costa de Marafim e Rafael Guerreiro, Portugal para lá bora jogar contra o Bornemouth vai ser a nossa estreia na Primeira Liga vai ser contra o Bornemouth eu vou má utilização nas concessões de transferências do quê? do Granite? deixa eu ver deixa eu ver onde é que está o Granite ok, eles aceitaram pagar 8 milhões ok, vamos aceitar então aceitar eles aceitaram pagar 8 milhões pronto, eu aceitei estamos com quase 50 milhões já estamos quase com 50 milhões para o orçamento de transferências e 13 milhões para o orçamento de salários já estamos com muito dinheiro no mercado de inverno podemos até ir contratar um jogador até top ganho o primeiro jogo bem, a Liga está a chegar temos uma longa época pela frente mas quero começar da melhor forma, ganhando ok, o presidente quer que o Manchester ganhe aqui o primeiro jogo da época vai ser contra o Bornemouth bora lá malta bora lá para o jogo contra o Bornemouth esta equipa do Bornemouth Begovic, Akei Cook, Diego Rico Klein Glossing, Soran, Frazer E.B. Brooks e King a equipa do United é David De Gea, Smalling, Bailey e Rafael Guerreiro Valencia, Matiz, Fred, Pogba Sánchez, Dembélé e Lukaku vamos jogar aqui no estádio do Bornemouth o nosso primeiro jogo primeiro jogo da época aqui da Primeira Liga vamos jogar fora também há a estreia do vai ser a estreia do Dembélé e do Rafael Guerreiro aqui no Manchester United eles nunca fizeram um jogo antes vai ser a estreia dos dois aqui pelo Manchester United claro que a química deles não vai estar não vai estar excelente acabaram de chegar à equipa ainda estão só a adaptar aqui ao Manchester mas eu sou sincero, eu estou ali com um pouco de receio do Rafael Guerreiro com o Rafael Guerreiro eu costumo ir muito à frente e isso pode nos prejudicar muito ali a nossa defesa é com isso que eu estou com receio com o Rafael Guerreiro é mais um médio esquerdo que um defesa esquerda vou só jogar a defesa esquerda na seleção é com isso que eu estou com medo é disso mas vamos ver espero que corra tudo bem bora, bora, bora bora para o jogo e rola a bola começa aqui o primeiro jogo da época bora Lukaku Lukaku pode rematar e que defesa de Begovic grande defesa aqui do guarda-redes do Bornemouth Lukaku para Dembélé Dembélé para Lukaku lá vem o Lukaku 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 remata está lá dentro grande gol aqui do Lukaku vamos lá Manchester a assistência aqui de Dembélé Lukaku grande Lukaku Lukaku faz-me lembrar um pouco o Marega mas a diferença do Lukaku para o Marega é que o Lukaku sabe rematar o Marega já não o remato do Marega é muito inferior ao do Lukaku mas são dois jogadores não são parecidos são dois jogadores que tem o Lukaku é um jogador rápido e o Marega também é um jogador rápido e são dois jogadores fortes fortes e rápidos mas o remato do Lukaku é muito melhor que o Marega não dá para comparar mas grande remato do Lukaku bem colocado e pessoal acaba aqui a primeira parte o Manchester está a ganhar um por um a zero aqui contra o Bornemouth o gol do Lukaku aos 34 minutos estamos a dominar o jogo estamos a começar a ganhar acho que o Bornemouth só fez um remato eles só fizeram um remato até agora o Bornemouth e estamos com mais post-bola estamos com mais rematos agora para a segunda parte começamos bem aqui estamos a começar bem aqui na primeira liga ainda não acabou o jogo mas começamos bem estamos a ganhar bora para a segunda parte siga e começa a segunda parte o Manchester começa com a bola malta vou fazer aqui as substituições para o Manchester para a nossa equipa vou tirar quem? vou tirar o Fred vamos por o André Herrera ai eu esqueci-me de fazer as alterações já esqueci-me de trazer os outros jogadores agora vou ter que tirar aqui algum jogador da frente vai ser o Dembélé já vou tirar o Dembélé vamos por o vamos por o Lingard e vamos deixar o resto da equipa vai ter que ficar assim porque eu esqueci-me de de pôr os outros jogadores os outros jogadores aqui na no chupo lentes mas já malta vai ser estas as alterações que eu vou fazer vou tirar o Fred depois o Herrera vou tirar o Dembélé e depois o Lingard acabou o jogo malta conseguimos ganhar por 1-0 aqui contra o Bornemouth Bukaku foi o foi o jogador que marcou que deu a vitória aqui ao Manchester ganhamos por 1-0 apesar de termos dominado o jogo eles estavam a defender bem até apesar de termos dominado o jogo o Bornemouth teve a defender bem foi por isso que só ficou 1-0 aqui o resultado o que interessa é conseguirmos os 3 pontos e vamos mais poste de bola mais remados vamos lá então avançar malta o homem do jogo que foi o Lukaku claro que foi o que fez o golo bora lá malta avançar e pessoal estamos aqui em 5º lugar na 1ª Liga estamos em 5º mas estamos com os mesmos pontos da equipa que está em 1ª que é o Everton e é e há malta neste vídeo vendemos o que? 3 jogadores? foi 3 né? foi o Lindelof o Magtoniam e o guarda-rede o Grande anúncio de melhor jogador da Europa quem é que vai ser o melhor jogador da Europa? o Ronaldo? não foi o Messi? Messi foi eleito o melhor jogador da Europa aqui o Messi foi merecido foi merecido é bem bem é bem o Messi foi o melhor jogador da Europa o Lingard parece ser cada vez mais popular e há cada vez mais adversos a vir aos jogos para vê-lo jogar ok o Vitória de Estúbal fez-te uma proposta para o Greenwood o grande C do clube o grande C do clube base de dados títulos individuais o melhor jogador da Europa foi o Messi em 2º ficou o Ronaldo em 3º ficou o Neymar Gabinete o treinador pronto conseguimos completar esta missão que era ganhar o 1º jogo o Presidente deve estar contente também eu estou contente 600.000 600.000 deixa-me ver isto aqui 700.000 eu acho que nem vão vender já malta nem vão vender o Greenwood por 1.000.000 nem vale a pena 700.000 aliás nem vale a pena vamos deixar o Greenwood o Greenwood evoluir e quando ele estiver um pouco mais velho com um pouco um pouco mais de alvarola aí sim vamos vender o Greenwood e é isso malta espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo de Master League aqui com a Chester não se esqueçam de deixar aí o vosso like se ainda não deixaram deixem o vosso like malta conseguimos ganhar aqui o nosso primeiro jogo de pré-ébrica contra o Born malto por 1 a 0 não se esqueçam de deixar o like não se esqueçam também de subscrever o canal se é a tua primeira vez aqui no canal se és novo inscreve-te não vais te arrepender e ative o sino para receber todas as notificações para não perderes nenhum vídeo e até a próxima malta partidem também com os vossos amigos estamos quase nos mil inscritos partidem até a próxima e fui obrigado